Olá, essa é a comunidade de Pontessuela, que nós temos trabalhado já há quatro anos. Talvez você tenha acompanhado notícias deste lugar, do trabalho que nós temos feito aqui. E na última madrugada tivemos um episódio triste aqui, começou a pegar fogo em algumas casas. E agora, como resultado, nós temos oito famílias que ficaram sem tudo, sem nada. Só tem um espaço agora e tudo que o fogo conseguiu queimar. Então, nós queremos pedir a sua oração pelas famílias. Graças a Deus não tivemos nenhum óbito, todos estão bem, e nós seguimos orando e pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Tá bom? Nós contamos com você, contamos com a sua oração. Sinta esse momento de tristeza com você e que Deus possa ministrar o seu coração também quanto a essa situação. Deus te abençoe.